Olá amores da Lili, vídeo de hoje, atrasado de novo, porque esse vídeo era para estar no ar meia noite, mas vai sair agora Eu vou ensinar a vocês como é que eu faço meus cabeçalhos, como é que eu faço algumas coisas Porque me pediram para mostrar como é que são os photoshops que eu uso para fazer minhas montagens Então hoje eu vou ensinar a vocês Eu estou gravando com a câmera porque eu ainda não comprei meu fone, eu esqueci de comprar meu fone Quando eu cheguei em casa foi que eu me lembrei que eu tinha que passar na loja para poder comprar o fone Então eu estou gravando pela câmera Para quem perguntou, o programa que eu uso para poder gravar vídeo na tela do computador Eu vou chegar à cama bem perto para vocês verem, espero que dê para ver É esse aqui ó, é lançador, leisador, um negócio desse É esse aqui, só que tem um pequeno porém, você tem que hackear ele, tem que ativar Então eu assisti vários vídeos no YouTube para poder conseguir ativar ele Bom, vamos lá Eu uso o Adobe Firework, tá? Para a montagem do blog, de capa do blog que eu estou fazendo Quem quiser capa para canal, capa para blog, é só falar comigo, tá? Que eu estou fazendo agora, trabalhando também com isso E uso também o Photoscape Eu uso mais o Photoscape para fazer montagem Essas montagens que eu faço no começo do vídeo É a foto que eu coloco para poder ficar no vídeo, né? Então eu vou começar pelo Photoscape Que é a ferramenta que a Jocilene, tá? Um beijo, Josi Que ela está tendo mais trabalho E o Photoscape é a ferramenta mais fácil de ser usado que o Firework Então vamos lá começar com o Photoscape Gravar com a câmera na mão é horrível Eu tenho que ficar assim Porque eu estou sem fone Vamos lá Quando eu quero usar o Photoscape, tá bom? Eu fico aqui em editor, aqui em cima Vai dar para entender, né? Assim eu espero E eu venho aqui e coloco aqui em menu Tá bom, meninas? Escolho nova foto Aqui vai aparecer o tamanho que eu quero O meu tamanho sempre fica em 960 de largura por 960 de altura Na cor branca Aqui você pode escolher qualquer outra cor Tá? O meu está branco Eu dou ok E ele vai abrir esse espaço branco Tá? O que eu faço aqui? Eu só faço cortar esse espaço Eu vou na ferramenta de cortar Então eu só faço cortar esse espaço um pouquinho Que ele vai ficar na largura de 813 a 530 Tá bom? Vou no início Aqui embaixo Imagem Escolho a moldura Aperto ok E você escolhe a cor que vocês quiserem Se quiserem Tá? Eu estou ensinando como é que eu faço as minhas montagens E eu vou aqui, ó Em... Em foto moldura, tá? E a moldura que eu mais uso Aqui tem várias É uma... É essa aqui, ó Que é cheia de listinhas Assim Tá? Aí agora eu vou em objeto E foto E escolho o que eu quero colocar Por exemplo Deixa eu ver Minha foto não tá aqui Imagens Deixa eu ver se eu acho minha foto Minha mãe não Achei uma foto aqui Eu vou colocar Toda hora chega uma aqui Pronto Aqui eu posso Aumentar a foto Ou simplesmente Diminuir a foto Essa foto aqui Essa montagem aqui Dessa foto aqui Eu fiz no Firework, tá? Eu vou ensinar também a vocês Como é que faz Né? Então Eu só faço ajeitar a foto que eu quero Maria O tamanho direitinho Maria, venha cá Venha cá Gravar hoje Não tá dando certo não Ajeitar direitinho E eu vou Vai tá lá fora Fecha a porta Eu venho as minhas imagens De novo, tá? Vou nas minhas imagens Transparentes Pra conseguir Essas imagens Transparentes aqui Não leve Maria pro banheiro, viu? Pra conseguir Essas imagens Transparentes Que eu tenho aqui Eu vou no Google E coloco Imagem Em RPG Tá? Ou em PMG Aí vocês conseguem Essas imagens E aqui eu vou montando No que eu quero Coloco a imagem aqui Eu escolho o tamanho E vou montando E vocês fazem As suas montagens Tá? É assim que eu uso O Photoscape Tá bom? É... O que eu ia fazer aqui? Aqui tem o editor Eu nunca uso Eu uso mais as páginas Que são essas daqui Que você pode colocar Várias fotos Tá? E agora vamos lá Para o Firework O Firework Eu uso Na montagem De banners Tá? Meninas de cabeçalho Pra blog Eu uso ele Tá? Ou então Quando eu quero cortar Alguma foto E tudo É... Eu vou me minimizar Aqui Que eu vou fazer Um negócio aqui Mostrar a vocês A Capa do meu blog O WhatsApp Tá comendo? Eu não sei Deixa eu ver meu Facebook Cadê o blog? Olha lá Eu gosto dele Tão vendo? Deixa eu aparecer aí Porque demora Para carregar Para mostrar a vocês Essa capa Do meu blog Fui eu que fiz E eu fiz ela toda No Firework Tá? Porque o Firework Ele me dá A Vantagem De Ter o Fundo transparente Eu ir montando As fotos Vixe Cailane Aqui Tá em 700 Por 600 Transparente Eu vou apertar ok E ele vai me dar A foto transparente E aqui é o seguinte Eu vou mostrar Como é que eu faço As minhas fotos Eu vou pegar uma foto Qualquer aqui Deixa eu ir Nas minhas imagens Eu vou pegar Essa foto Então Eu vou Em File Importar Escolher a foto E dar ok Ela vai aparecer aqui Então Eu só vou fazer o que? Diminuir Para encaixar aqui Tá? Encaixou aqui Eu vou consertar Pronto Consertei aqui Aí eu venho aqui Nessa ferramenta aqui De corte Clico nela Que é o arredondado E seleciono A parte que eu quero No caso Essa daqui Selecionar Arrasto ela Eu aperto Ctrl V Ou Ctrl C Que é copiar Tá bom? Depois eu aperto Peraí que eu apertei errado Ctrl C Depois eu venho Em Ctrl C E Ctrl N Peraí que o negócio aqui Ficou cabuloso Eu aperto Ctrl C E Ctrl N Ela vai me abrir Essa página aqui E eu vou colocar 700 Por 500 Transparente ainda Dá o ok E eu vou apertar Ctrl V E ela vai me aparecer aqui Do tamanho que eu quero Então eu vou Aqui Aqui eu posso Diminuir ela Ou deixar assim mesmo Pronto Aí eu venho aqui Novamente Em File Tá? Eu venho aqui Em File Import Vou na minha imagem RPG E vou escolher A moldura Todas essas Molduras aqui Calani Vem cá Quem mais Dá com mueda na mão Eu não posso Parar aqui não Todas essas Molduras aqui Eu escolhi Eu peguei lá No Google Tá? Eu vou pegar Essa aqui Que eu estou usando Direto Que eu estou usando Direto Essa daqui Tá? Aperto aqui Import Clico E ela já me aparece Aqui E aqui Eu só faço Ajustar No tamanho Para, Cailani No tamanho Que eu quero Ô meu Deus Vira ver que eu tenho Que fazer vídeo De noite Sozinha Dei de casa Pera aí Mamãe E aqui Eu vou Ajustando Pronto Vai ficar assim E eu só vou Em File Salve Salvar a imagem Tá? Esse programa Aqui é maravilhoso O ruim dele Porque você tem que ter O O vídeo certo Para você conseguir E ativar Porque os programas Do Adobe São todos Pagos E tem alguns Que você não consegue Ativar E esse aqui Eu consegui ativar Todos os meus Trabalhos De cabeçalho E tudo Eu faço nele Por essa facilidade De limitar O fundo Transparente Que aí eu posso Colocar em cima De qualquer Plano de fundo Tá meninas? Bom Esse aqui Foi os programas Que eu uso Tá? Que eu uso direto E Adoro Estou trabalhando Estou trabalhando Com ele Estou estudando Muito Esse aqui É meu blog Tá gente? Ele está parado Um pouquinho Porque Eu estou fazendo Veda E não dá Para conciliar As duas coisas O Veda E o blog Fora que eu ainda Estou organizando O blog Tá? Mas ele está Tão bonitinho Com essa capinha Então é isso Meus amores Vou fazer um vídeo Falando sobre o sorteio Que vai ter Da loja Crespas e lisas Tá bom? Acho que eu vou soltar Esse vídeo amanhã Para vocês Tá? Um beijo Um beijo Fique com Deus Espero que tenham gostado De mais um vídeo Bye bye Que eu fui E desculpem A zoada Tchau meus amores Tchau 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 Tchau